Em tempos de falta de chuva e até mesmo de racionamento de água, os vazamentos são apontados como grandes vilões na hora de economizar a água. Isso pode provocar aumento de conta no final do mês, mas fica uma dica para evitar surpresas desagradáveis. Na atual crise de água, um aparelho é fundamental para que a economia ocorra, mas nem todos sabem usar. Você sabe usar o hidrômetro? Não. Razoável. Não. Não. Não tem nem a mínima ideia. Algumas pessoas até se assustam com o nome do objeto. Você sabe o que é um hidrômetro? Não. O hidrômetro é o responsável pela medição da quantidade de água utilizada na residência. É importante porque a pessoa consegue controlar melhor seus gastos. Dona Adalgisa morava na fazenda até 2006. Quando mudou para a cidade, percebeu a importância de medir o quanto gasta de água na sua casa. Tinha água abundante, não tinha nem torneira, né? Agora chega aqui, chega no final do mês, chega quanto pagar, aí é o susto, né? Nossa equipe levou um técnico da Sabesp, órgão responsável pela medição de água em São Paulo, para ensinar Dona Adalgisa a verificar o hidrômetro. Se você chega na casa de uma pessoa, como aqui nessa residência, a leitura está 885. Digamos que a leitura anterior foi 880. Para a Sabesp, ela gastou 5 mil litros. Atento aos ponteiros do aparelho, Jane diagnosticou um problema que lhe causou o dobro do valor da conta. Pelo movimento que ele estava fazendo, a hora que eu passei por ele, vendo aquele barulho que ele fazia, não tinha ninguém na pousada. E descobri que era uma caixa acoplada que estava dando vazamento. Segundo a Organização das Nações Unidas, 110 litros de água são suficientes para atender as necessidades de consumo e higiene pessoal por dia. Mas se nós colocarmos na ponta do lápis, um banho de 15 minutos, gasta em média 135 litros de água. Uma torneira gotejando, são 40 litros. Portanto, no final do dia, essa conta pode ser bem maior. Para auxiliar a redução do consumo de água, aplicativos de celulares já foram criados. Na hora do banho, ele toca uma música para sinalizar que o tempo já estourou. Dona Adalgisa, aquela do começo da matéria, aprendeu rápido a ler o hidrômetro e até já sabe outras dicas para evitar o consumo excessivo. A gente ensabou todas as louças, aí depois enxagou e lava, né? Para evitar de gastar, ficar a torneira aberta para gastar água, né? Fechar bem a torneira.